Olá, meu nome é Tony Ventura, sou especialista em novas tecnologias e agora você vai ver um vídeo de um gadget portátil que você coloca na tela do seu computador ou do laptop e o monitor fica três vezes maior do tamanho normal dele. Dá uma olhada nesse vídeo. Tchau! No mundo cada vez mais prático, cada vez mais portátil, essa é uma invenção no mínimo interessante para você conseguir adaptar monitores pequenos em grandes em qualquer lugar que você estiver e conseguir que todas as pessoas numa mesa de reunião ou em qualquer ambiente consigam ver o que você está visualizando no laptop. Muito bacana, né? Enquanto ainda não chega a projeção 3D, igual do Star Wars, temos essa invenção aqui que eu acho que é algo bem interessante. Esse é o Slide & Joy e custa 250 euros. Vale a pena a aquisição e eu vou comprar porque eu adoro um monitor grande, colocar para um lado e para o outro, trabalhar com um monte de coisa ao mesmo tempo, em qualquer lugar que eu estiver, adorei essa ideia, é fantástica. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você, se inscreva no canal, clique em curtir o vídeo e clique no sininho para você receber todos os meus vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.